A história dos Juventus na primeira temporada, na primeira divisão, é o assunto de hoje no canal. Em 1930, o Juventus estreou na primeira divisão do Campeonato Paulista. E nós já contamos anteriormente aqui como se deu a chegada do clube até a primeira divisão. E agora nós vamos contar pra você como foi a participação dos Juventus naquele seu primeiro ano, no ano de estreia na Elite do Campeonato Paulista. Será que o Juventus jogou bem? Será que o Juventus jogou mal? Será que ele foi rebaixado de volta? Vamos saber essa história depois da vinheta. Vamos lá! Olá, amigos do Manto Juventino. Juventus Atômico. Amigos do Manto Juventino, no ano da estreia do Juventus na Elite do Campeonato Paulista, o campeonato passava por uma grande reformulação. O ano era 1930 e o torneio, que no ano anterior tinha sido disputado por oito clubes, passou a ser disputado por 14, foi ampliado para 14 participantes. Isso se deu em razão do final da Liga Amadora de Futebol. A dissidência que existia nesse campeonato era paralelo ao Campeonato da Ápia e deixou de existir. Com o fim desse campeonato paralelo, também deixaram de existir o Paulistano como clube de futebol e a Associação Atlética dos Palmeiras como agremiação mesmo. O Palmeiras, a Associação Atlética dos Palmeiras, deixou de existir. E outros clubes que participavam também da Liga Amadora, votaram, foram readmitidos na Ápia. Era o caso do São Bento da Capital, do Internacional, o Germânia e o Atlético Santista, que disputavam, como eu falei, o Campeonato da Liga Amadora e foram readmitidos na Divisão Especial da Ápia. A entidade também admitiu o ingresso de uma nova entidade, uma nova agremiação, chamada São Paulo Futebol Clube. Já ouviu falar? É, essa entidade foi fundada com o que restou, o espólio e os recursos humanos que foram deixados pelo Paulistano e pela Associação Atlética das Palmeiras quando eles fecharam o futebol. E para preencher a 14ª e última vaga que estava aberta, foi convidado um clube chamado Contra o Unifício Rodolfo Crespi Futebol Clube, você já ouviu falar desse clube, né? Com a condição de que ele mudasse de nome para retirar a vinculação do nome da indústria que bancava as atividades com o clube, porque a Ápia não iria mais aceitar a partir de 30 clubes nos seus quadros que tivessem relações com entidades classistas, com indústrias e tudo mais. Então, por causa disso, o Crespi foi renomeado Juventus. Nós já contamos essa história aqui com detalhes para você. E essa regra também, essa mudança também afetou outro clube da capital que também levava o nome de uma empresa, o Silex. O Silex era aqui no bairro do Ipiranga e era ligado a uma fábrica de ferro esmaltado que tinha o mesmo nome. A partir de 1930, o Silex passou a se chamar América. Muito bem, então, nesse quadro nós vamos ver os 14 participantes do Campeonato Paulo de 1930. Na linha de cima você vê aí os 7 clubes que não sofreram mudanças para aquele ano. O Corinthians, que ainda no escudo não tinha os remons e a âncora, o par de âncoras. O Palácio da Itália, que ainda não era Palmeiras. O Santos, a portuguesa de desportos. O Ipiranga, o tradicional sírio. E o Guarani de Campinas, que era o único time, a única equipe do interior de São Paulo na disputa do estadual, da elite do estadual naquele ano. Na linha de baixo nós temos aí os 7 times que sofreram mudanças, os 7 times que tinham novidades nesse ano de 1930. Você vê aí o América, novo nome do Silex, os dissidentes que voltaram, que vieram da Liga Amadora, o São Bento da Capital, o Internacional, também da Capital, o Germânia e o Atlético Santista. E aí os dois novatos também, o recém-fundado São Paulo Futebol Clube, e o recém-batizado Clube Atlético Juventus, antigo canto-unifício Rodolfo Crespi, campeão da divisão inferior e convidado para participar da divisão principal. E agora sim nós vamos ver como foi o desempenho desse clube, o Crespi, o ex-Crespi e o Juventus, iniciando de estreia dele na primeira divisão. A estreia juventina aconteceu no dia 16 de março de 1930, quando o Clube da Moca enfrentou o Santos na Vila Belmiro e foi goleado por 6x1. Bela Cosa marcou o primeiro gol do Juventus na primeira divisão, nesse que foi o primeiro jogo do Juventus na primeira divisão, o primeiro jogo fora de casa, o primeiro jogo na Vila Belmiro, o primeiro jogo contra o Santos, etc, etc. O primeiro jogo do Juventus em casa foi na segunda rodada e foi contra o São Paulo Futebol Clube. Foi um duelo dos caçulas, mas com muita disparidade, já que o São Paulo tinha o Friedenreich, que marcou 4 gols na Rua Javari. Mas o primeiro gol desse confronto foi marcado por Segala contra a favor do São Paulo. Portanto, o primeiro gol na Rua Javari foi gol contra, olha só que coisa, né? E esse jogo acabou por 6x1 também, mais uma derrota da equipe do Juventus. Mas quem marcou o primeiro gol do Juventus na Rua Javari foi o Moacir. E aqui está a equipe do Juventus nessa histórica partida ali. Em cima você vê também uma foto de um lance do jogo. Nessa imagem seguinte nós temos também uma imagem do São Paulo daquele dia. São Paulo que jogou contra o Juventus. Segundo jogo da história do São Paulo também, né? E aí também temos uma imagem da arquibancada da Javari como era o aspecto da arquibancada naquele tempo. E no terceiro jogo, aí sim, o Juventus fez a sua primeira vitória. Foi uma partida contra o São Bento, também no estádio da Rua Javari, uma goleada por 5x1. Moacir, Euvaldo, Pitinim, Barão e Raul anotaram para o time da Moca e Pedrinho marcou para os Beneditinos. Inclusive ele marcou o primeiro. A vitória então foi de virada. Essa foi a primeira das dez vitórias que o Juventus conquistou no campeonato de 1930. Vamos passar aqui quais foram esses triunfos dos Juventus no campeonato. Foi o 5x1 no São Bento, 3x2 no Sírio, 2x1 no Germânia, 3x1 de novo no Germânia. Agora já abrindo o segundo turno, essa também foi a primeira vitória dos Juventus fora de casa no antigo campo do Germânia. Continuando, nós tivemos 1x0 sobre a América e virando a página, 3x0 no Guarani, 2x1 no Corinthians. E a gente vai falar mais desse jogo daqui a pouco, o 2x1 no Corinthians, porque tem umas detalhes interessantes aí. Depois nós tivemos 2x1 sobre o São Bento e então o Juventus varreu o São Bento e varreu o Germânia. Ou seja, ficou 100% em cima dos dois. Ganhou no primeiro e no segundo turno, em cima do Germânia e em cima também do São Bento. E nós tivemos também 2x1 em cima do Internacional e 4x1 em cima do Ipiranga. Essas foram as vitórias dos Juventus no campeonato paulista de 1930. Bom, agora aquela vitória sobre o Corinthians merece destaque. No campeonato paulista de 1930, o Corinthians buscava o tricamponato paulista. Ele chegou a ficar 12 jogos invicto e na rodada anterior ao jogo contra o Juventus, o Mosqueteiro tinha goleado o São Bento por 7x1. Portanto, o Corinthians era amplo favorito, mas acabou surpreendido pelo time da Moca em pleno Parque São Jorge e perdeu por 2x1. A literatura sobre o Juventus diverge, mas há quem diga que foi após essa vitória em cima do Corinthians que surgiu o apelido de moleque travesso. Mas na classificação final, o Juventus encerrou a sua participação no décimo lugar com 10 vitórias, 1 empate e 15 derrotas em 26 rodadas. Um desempenho honesto e decente para o clube estreante da primeira divisão e que vinha da divisão de acesso. Acima de clubes tradicionais e com mais experiência naquele nível. E é isso por hoje meus amigos, na semana que vem nós voltaremos com mais um tema interessante sobre a história do Juventus para você e nós esperamos você aqui na semana que vem. Se você gostou, deixe seu comentário também, deixe sua curtida. A gente espera você na semana que vem, um grande abraço e até a próxima, até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho